Muito bem, pessoal, aqui é o Professor Baroni, sejam bem-vindos em mais um vídeo sobre fundos imobiliários. E hoje, 5 dúvidas e 5 respostas para investidores mais iniciantes, embora possa ser útil para todos aqui que já nos acompanham em fundos imobiliários. Mas antes disso, quero lembrar a todos vocês que a gente está com uma jornada para vocês seguirem, para vocês desbloquearem os seus investimentos em 2023. Então, quero fazer um convite para vocês em três etapas. A primeira, você entra num grupo de WhatsApp e aprende a dar os primeiros passos. Depois, durante alguns dias, prazo determinado, acessando um curso gratuitamente em investimentos para quem não tem tempo. E, por fim, você terá um encontro marcado com o Marcos Correia, para que vocês possam colocar isso tudo na prática e desbloquearem os seus investimentos em 2023 nesta jornada. Então, participe. A descrição está no link aqui do vídeo. Vamos lá. Primeira pergunta. O que fazer quando os meus FIIs estão com PVP acima de 1? Esse é o grande questionamento. A primeira pergunta que eu faço é, o PVP deve ser o único indicador a ser observado? Então, a resposta é não. Então, não quer dizer que o PVP estar acima de 1, necessariamente aquele fundo está caro. Por outro lado, estar acima de 1 vai fazer com que você olhe um pouquinho mais, para realmente entender se aquele valor patrimonial tem algum potencial de correção positiva, e aquele PVP está um pouquinho defasado. Então, você tem que fazer essa ponderação também. Mas você tem outras alternativas. Você pode olhar para outros ativos da sua carteira. Você pode aumentar um pouco a sua exposição em ativos de renda fixa, aumentar suas reservas de oportunidades. Você pode aguardar potencialmente emissões que possam ocorrer dentro da sua carteira de fundos imobiliários. Então, existem, sim, alternativas. Não é algo tão linear assim, mas o importante é que você avalie as alternativas que podem decorrer de um PVP acima de 1. Lembrando sempre, você tem uma carteira. Então, não necessariamente toda a carteira vai estar nessas mesmas condições. Então, observe caso a caso. Segunda pergunta. Quais indicadores observar em um FII? Há vários. O PVP, que eu acabei de falar agora, liquidez do fundo, quantidade de cotistas, o próprio dividend yield, prazo médio contratual, o VALTO, que o pessoal sempre coloca nos relatórios, para você ver ponderado todos os contratos do fundo, qual que é o prazo médio dos contratos, vencimentos, calendários de vencimentos, calendários de revisionais, taxa média ponderada, quando a gente está falando de fundos de recebíveis, custos relativos, isso vale para FOFs, para fundos em geral de desenvolvimento, tijolo, quais são os custos relativos em relação às receitas. Então, são vários indicadores. Alguns deles você vai encontrar mais facilmente em alguns sites, e outros você vai ter que abrir o relatório gerencial e entender um pouquinho mais essa dinâmica para que você possa fazer uma leitura mais correta com relação a esses pontos. Tá certo? Terceira pergunta. Quantos FIIs seriam interessantes para uma carteira de 10 mil reais? Uma pergunta bem clássica de iniciantes. A questão não é os 10 mil reais, a questão é o quanto esses 10 mil reais representam no seu patrimônio. Se ele for um pedacinho pequeno, uma fração pequena, como eu sempre falo, ali até 20% do seu patrimônio em fundos imobiliários, você pode ter uma carteira um pouco, quantitativamente menor. Você pode ter entre 8 e 10 fundos. Se você tem entre 20 e 50% do seu patrimônio em fundos imobiliários, ou seja, esses 10 mil representam entre 20 e 50% do seu patrimônio, eu acho que você já tem que ter uma carteira um pouquinho, numericamente um pouquinho maior, alguma coisa mais perto de 15, 16, um pouquinho mais, um pouquinho menos. E se esses 10 mil for mais do que 50% do seu patrimônio, não tem problema nenhum você ter alguma coisa mais perto de 20 ativos, 20 fundos. E por que isso? Porque você tendo essa ampla diversificação, não vai te deixar exposto a nenhuma questão específica de um ou outro fundo que eventualmente possa acontecer. Isso vai te dar mais segurança para investir justamente você tendo essa diversificação. Então, tem uma vacância aqui, tem algum fundo que faz emissão ali, então você sempre vai ter alguma coisa, mas tendo uma carteira amplamente diversificada, isso tende a ser diluído. Então, qual é a grande mensagem? Não é os 10 mil que vai dizer alguma coisa, é o percentual que você tem de exposição em fundo imobiliário que vai dizer. Talvez daqui a alguns anos a gente tenha um mercado de fundos imobiliários com fundos ainda maiores e esse número talvez a gente possa rever, talvez a gente vai ter dois ou três fundos de logística, dois ou três fundos de shoppings, dois ou três fundos de laço cooperativo, que sejam grandes o suficiente, híbridos, que sejam grandes o suficiente para que você consiga montar uma carteira com uma quantidade um pouco menor. Embora eu ache que esse número não vá mudar tanto assim, talvez a gente pode ter alguma redução no futuro. Mas eu acho que o mais importante para o investidor aqui que fez a pergunta entender é que os 10 mil é um valor absoluto, o mais importante é entender o valor relativo na sua carteira. Quarta pergunta, não sei ainda como analisar a rentabilidade da minha carteira. Como fazer? Existem ferramentas que você tem, sites que você cadastra a sua carteira, aplicativo de celular que você cadastra a sua carteira e os rendimentos vão sendo calculados ali, a rentabilidade vai ser calculada para você. Inclusive, tem IPs das próprias corretoras que fazem isso, mas caso você queira fazer sozinho, de fato dá um pouquinho de trabalho, porque você vai ter que ter sempre a quantidade, calculado com preço médio certinho, quanto que você recebeu desses investimentos, e aí você vai apurar quanto que você recebeu dos rendimentos, somar tudo isso e ponderar se a sua carteira valorizou ou não, se ela teve uma rentabilidade positiva ou não, se o valor que você investiu está superior ou inferior apenas pelo investimento. E depois você coloca os rendimentos juntos e faz a somatória para ver se você, com base no capital inicial, está positivo ou negativo. De fato, é uma pergunta comum para investidores iniciantes, mas não é tão simples de você fazer isso numa planilha, você tem que ter uma acertabilidade não só com a ferramenta, como também com essa questão matemática da coisa, por isso que eu sugiro que você procure aplicativos, ou sites que permitam você cadastrar a sua carteira, e a partir daí você consegue ter uma rentabilidade histórica. Está certo? Quinta e última pergunta, as taxas de administração e gestão são descontadas do preço ou na distribuição dos provêncios? É uma pergunta recorrente e a resposta é rápida e direta. Quando você recebe aqueles reais por cota, aquilo ali já é líquido de todas as despesas. Então, um fundo tem receitas e ele tem despesas, e uma dessas despesas é justamente as taxas de administração e gestão, que já são descontadas ali. Porque normalmente os iniciantes fazem esse tipo de pergunta, eles vêm da renda fixa, traz recursos da renda fixa, e alguns ativos de renda fixa, ele tem um custo ali na saída. Quando você está desinvestindo, você está vendendo algum ativo de renda fixa, ou você está liquidando, ou você está no vencimento, às vezes ele tem um custo ali que é reconhecido no final. No caso de fundos imobiliários, não. É diferente. Aquele reais por cota que entra na sua conta já está líquido das despesas. Está certo? Então vamos aqui ao nosso recado final. Lembre-se, para você destravar os seus rendimentos, três passos aí, primeiro você, três etapas, você vai entrar no grupo de WhatsApp, depois vai ser liberado por tempo determinado, um curso de investimentos, para quem não tem tempo, e depois um encontro marcado com o Marcos Corrêa, para colocar tudo isso na prática para vocês. O link está aqui na descrição. Participe, até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho